Narizinho, Pedrinho, Emília, Dona Benta, Tia Anastácia, Rabicó, A Cuca, Milho, Visconde de Sabugosa, todos esses são personagens de uma das maiores séries brasileiras. Você pode até gostar ou não gostar do Switch do Picapá Amarelo, mas com certeza essa foi uma produção que transcendeu gerações, até porque ela foi lançada como um livro nos anos 20, e de tempos em tempos voltava para a televisão de alguma forma com uma roupagem completamente diferente. Uma série que fez tanto sucesso que cruzou os oceanos e foi para outros países, uma produção que virou internacional. Hoje nós vamos lembrar com muita saudade sobre O Sítio do Picapá Amarelo. É hoje no NETSHOW. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Barbarelando. Oi. Você gosta do Sítio do Picapá Amarelo? Agora eu tô em dúvida. Você tá em dúvida porque nós temos um outro vídeo um pouco polêmico aqui, né? É. Mas vamos separar a figura da obra e contar um pouco sobre a obra. Como começou o Sítio do Picapá Amarelo? Provavelmente você deve saber, mas antes de virar uma série de televisão, O Sítio do Picapá Amarelo era uma coleção de livros. Mas o que talvez você não saiba é que tudo começou durante uma partida de xadrez. Xadrez? Um treino todo intelectual. É, mas tudo bem. A história é a seguinte. Em 1920, o Monteiro Lobato tava jogando uma partidinha de xadrez com o Toledo Malta, que contou pro Monteiro Lobato a história de um peixe que tinha saído da água, desaprendeu a nadar e morreu. Que história maluca, né? Aí o Monteiro Lobato perdeu a partida de xadrez, mas sabe por quê? Porque começou a pensar naquela história. Como é que o peixe desaprendeu a nadar? Foi a primeira história de pescador que a gente já viu da história, né? E logo depois, já empolgado, ele senta na sua máquina de escrever e começa a criar a história do peixinho que morreu afogado. E foi esse conto que deu origem ao livro A Menina do Nariz Arrebitado, publicado em 1920 e é considerado o ponto de partida pros livros que compõem O Sítio do Picapau Amarelo. O que, na verdade mesmo, não existe um livro O Sítio do Picapau Amarelo. A coleção se chama O Sítio do Picapau Amarelo, com vários livros divididos com vários contos dentro também. Você sabia disso, Mabrelano? Sabia. Eu não. Você não é conhecido por gostar muito de ler, né? Eu não leio, né, Mabrelano? O musquitinho da... Ah, eu tenho uma história incrível que passa na minha cabeça. Não. Não, não, não passa. Se deslançar O Sítio do Picapau Amarelo com o Playstation 5, eu vou adorar. Mas se por acaso, né, quiser mandar um livro com o Renato, manda pra mim. Mabrelano adora. Mas o engraçado é que o Monteiro Lobato nunca mais achou essa história do peixinho que não sabe onde ele guardou. E esse conto se perdeu pra sempre. E O Sítio do Picapau Amarelo conta a história da dona Benta, que mora junto com seus dois netinhos, o Pedrinho e a Narizinho, e a Tia Anastácia num sítio bem afastado da cidade. E o sítio é um lugar mágico, cheio de aventuras, de personagens fantásticos, de figuras mitológicas, como, por exemplo, a boneca de pano viva, que é a Emília, né, que foi feita pela Tia Anastácia, e também o Visconde de Sabugosa, que é um pedaço de milho, né, que ganhou vida e tá andando por aí. Um intelectual. E além disso, O Sítio do Picapau Amarelo contava também com personagens que caíram em domínio público. O que isso significa? Significa que os donos, os detentores dessa história já perderam os direitos sobre eles, então você pode usar esses personagens livremente. Caso do Peter Pan, Capitão Gancho. E além de ele também mencionar nos livros alguns personagens bem famosos, tipo o Gato Félix, o Mickey, o Popeye. Só que assim, né, nos livros tá tudo bem, mas na hora que foi passar pra televisão, a gente já chega lá. Em 1952, a primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo pra televisão entra na grade de produção, mas de um jeito bem diferente do que a gente imagina e lembra. Essa versão foi idealizada por um psiquiatra que se chama Júlio Gouveia. Reza a lenda que durante o aniversário do Júlio Gouveia, um aniversário de adulto mesmo, né, ele resolveu chamar uns atores pra fazer a história do Peter Pan pra entreter as crianças. Pra elas, é tipo, não enche o saco, né criança, fica lá e tal, pra gente ficar aqui se divertindo. E deu certo, o pessoal ficou bem entretido. Deu tão certo que em 1951, ele criou uma tese sobre teatro infantil e como que isso ajudava a passar uma mensagem educacional pras crianças. E a tese dele deu muito certo. Deu tão certo que a TV Tupi convidou ele pra criar esse mundo fantástico aí do Sítio do Picapau Amarelo e fazer uma peça de teatro pra televisão. Claro que na hora ele já achou uma ideia muito boa, né? E ele resolveu adaptar a Pílula Falante, que é um dos primeiros capítulos do livro As Reinações de Narizinho, que faz parte do Sítio do Picapau Amarelo. E adivinha só? Claro que o negócio foi um sucesso absurdo. O que era pra ter sido só uma apresentação, virou a primeira série adaptada do Sítio do Picapau Amarelo pra televisão. Programa esse que ficou no ar de 1952 até 1963 na TV Tupi. Mas com um detalhe muito interessante. A gente tá falando do início da televisão, né? Então, nessa época não tinha videotape, que já é uma palavra velha, né? Mas não tão velha quanto essa época. Não dava pra gravar o programa. Todos esses episódios do Sítio do Picapau Amarelo, os 300, foram feitos ao vivo. Todos como se fosse um teatro. E o tema de abertura, que sempre é muito famoso no Sítio do Picapau Amarelo, foi feito pelo Salatiel Coelho. E a canção se chamava Dobrado. E como a coisa era toda feita ao vivo, ela foi feita num teatro em São Paulo. E a fama do Sítio do Picapau Amarelo começou a ficar tão grande, que ele foi o primeiro programa a fazer publicidade. Mas tem um pequeno detalhe, né? O negócio não era gravado. Não tinha intervalo, não tinha nada. Então os personagens do Sítio do Picapau Amarelo entravam meio que assim, Nossa, omo é bom mesmo, hein? Tudo ao vivo. Vocês que eu dei um anúncio do YouTube hoje, hein? Meu Deus do céu, vocês iam ficar invocados. E eu te falei que ele foi gravado em São Paulo, né? Mas durante dois meses, a TV Tupi também resolveu fazer uma versão no Rio de Janeiro pra passar por lá. Lembra? Era um negócio tão tecnológico assim. Ou seja, nesses dois meses, tiveram dois elencos diferentes do Sítio do Picapau Amarelo se apresentando em regiões diferentes. Menos uma personagem, a Emília, que era feita pela atriz Lúcia Lambertine. E ela ficava viajando entre São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro pra participar das duas produções. E essa produção chegou ao final em 1962, quando Júlio Gouveia resolveu se afastar da televisão e seguir novos rumos. Engraçado que a Emília parece que é a personagem principal de tudo. Pra mim, a personagem master do Sítio do Picapau Amarelo é Emília. E quando a Emília dá certo ali, tudo dá certo. Os outros são personagens meio bostas. Verdade é essa. Em 1964, a gente teve a segunda versão do Sítio do Picapau Amarelo, que agora passava na TV Cultura. Que dessa vez foi dirigida e adaptada pela própria Lúcia Lambertine, a Emília. O que que aconteceu? Em 1963, ela olhou e falou assim, ó gente, mas já acabou o Sítio do Picapau Amarelo, tinha 300 episódios só, podia ter ido muito mais. E ela resolveu que ela queria conversar com o pessoal lá pra deixar na mão dela. Que ela falou assim, gente, deixa comigo, eu sou Emília, eu resolvo, eu falo pra caramba. Nisso, ela conseguiu um orçamentinho, chamou o pessoal que já trabalhava com ela, chamou os atores também, fez a própria Emília, pegou a abertura anterior e segue o baile. Infelizmente, essa segunda versão não fez tanto sucesso, foi de 64 até 65 e teve só 36 episódios. Disse que um dos principais motivos pra não ter dado tão certo assim é que a Lúcia Lambertine, ela também tava escrevendo um tanto de novela ao mesmo tempo lá na TV Tupi, sabe? Então não deu pra ela focar diretamente naquele negócio lá. E cê sabe, aquele velho deitado, o olho do dono é que engorda o boi. E a gente tá falando de fazenda, sítio, né? Então, já se aplica muito bem. Mas a gente ainda não vai chegar nas versões que você lembra. Ainda teve uma outra versão do Sítio do Picapau Amarelo em 1967, na Band, Mas dessa vez, com uma incentivadora, a panificadora Pullman. Sabe o Pullman? Aquele bolinho gostoso, meu irmão. Que faz pão também. Gostoso demais da conta. Eles que fizeram. Tinha até propaganda. Nessa época, a Pullman patrocinava vários programas infantis. Então o Sítio do Picapau não podia ficar de fora. É difícil falar o Sítio do Picapau Amarelo toda hora, né? O Sítio do Picapê. Vou fazer igual o pessoal de São Paulo. Dá um apelido. Já que tava entrando um dinheirinho de patrocínio, Eles tinham um dinheirinho a mais pra poder trazer de volta As pessoas que deram origem àquela primeira ideia. O Juliano Gouveia e a esposa dele, a Tatiana Belin. E eles também chamaram o Salatiel Coelho Pra fazer a nova música de abertura do Sítio. E agora seria Primavera de Polca. Que seria Polca de Primavera. Carrara Taxi ou Taxi Carrara? Ainda não decidimos. Ah, tem que fazer o episódio da Grande Família, Babarela. Se vocês quiserem esse episódio da Grande Família, Eu vou ter muito prazer em fazer. Eu tô pedindo o pessoal pra votar nos vídeos que eles querem assistir. Porque fica mais fácil, né? É. Porque aí o pessoal já sabe o que quer assistir e tal. E eu deixo lá o todo que eu quero fazer. Vocês tão votando na comunidade do YouTube E nós tão trazendo o vídeo. Tá dando ó super certo. Muito obrigado a todo mundo que vota E espero que os vídeos demorem a sair. Um beijo pra vocês. Mas agora estamos falando do ano de 1967. O ano da tecnologia. Agora não precisava mais, né? Fazer o negócio ao vivo. Dava pra gravar. Passar depois. Tudo certo. Nisso a coisa não precisava mais ser feita num teatro, né? Podia ser feita num sítio de verdade. Fazendo corte de câmera. Não precisava entrar alguém com sabão e pó homo. Aí a Emília. Fala assim, hoje eu vou me levar, me lavar com sabão e pó homo. Não precisava. Parece um cenário bem melhor, né? Barbarellano. Mas disse que o Juliano Gouveia, ele era meio old school. Ele não gostava dessas inovações tecnológicas. Ele queria fazer igual antigamente. Porque ele dizia que o episódio, por exemplo, de uma hora, gravado, demorava umas oito horas pra gravar. Porque é corte daqui, corte lá. E no alvivaço era uma hora mesmo e tudo tá tudo certo. Esse cara devia ser youtuber, né? Com certeza, é verdade. Até pausa pro comercial, ele reclamava que ele falava que atrapalhava o andamento da história. Ah, sim, né? Porque entrando com um homo lá no meio do negócio, interrompendo o raciocínio. Não, tava tudo certo. E ele também tinha muitas discussões com o pessoal da Band, que não dava pra ele toda aquela liberdade criativa que ele tinha lá no início, na TV Tupi, sabe? Aí, pra piorar, né? Diz que ele arranjou uma briga com o elenco todo. Com três meses já tinha trocado os atos tudo. Ou seja, a receita do sucesso, né? Nossa senhora. Esse era o sítio do pica-o-pé amarelo. E nessa, o sítio do pica-o-pé amarelo na Band teve vida curta, com só 39 episódios. E acabou sendo cancelado por baixa audiência. Coisa que é difícil pensar com o sítio do pica-o-pé amarelo. Mas agora sim, nós vamos pra 1977. E é bem provável que você já tenha mais familiaridade com essa versão aqui, porque ela foi muito reproduzida. Eu lembro de assistir versões que passavam de novo, passa no canal vivo até hoje, se eu não me engano. Que é o sítio do pica-o-pé amarelo da Rede Globo. E tem muita gente também que acha que essa é a versão melhor do sítio. Eu, pessoalmente, acho também, porque eu lembro da parte do minotauro e gente me dava um medo. Eu ficava morrendo de medo do minotauro. A direção geral agora foi pras mãos do Geraldo Cazé, que ficou com isso na mão 10 anos. Ficou conhecido como o pai do sítio. Agora a coisa muito mais profissional, sendo gravada no bairro da Barra da Guaratiba. Coisa toda bonita, chiquetosa, chiqueiro, né? Que tinha um marquês rabicó. Já a abertura dessa vez ficou por conta de quem? Gilberto Gil. Com aquela música que, com certeza, você conhece muito bem. O sol nascente é tão belo. Sítio no pica-o-pau-amarelo. Essa versão do sítio foi feita em uma parceria entre a Globo, a TVE e o Mac. Não o McDonald's, né? Porque estão exigindo ter que entrar com hambúrguer também, dobrelando. Olha só! Eu sou um grupão. Rabicó perderia a vida por causa disso. E o combinado seria que ia primeiro passar na Globo e depois reexibido na TVE. E a ideia inicial é que fosse só uma semana passando o sítio lá. Só que aí chegou ali a ideia pro Boni, né? E o Boni ia no chefão da Globo e tava assim, o que que é isso? Nós vamos passar só uma semana? Que nada, rapaz. Vamos tornar isso aqui uma série bem grande. Eu acho que vai fazer um certo sucesso. Mas um certo sucesso, assim, né? E passou de 1977 até 1986. E teve só 1550 episódios. Mais de 1500 episódios. E olha que depois disso teve uma nova versão na Globo também. A versão que a maioria deve lembrar de 2001. O Modo Serra no Espaço. É engraçado que em 2001 o sítio continuou na Globo. Mas ela quase foi pro SBT. Acontece que em 99 a Cíntia Bravanel, que é filha número 7 do... Eu não sei qual é o número da filha, né? Do Silvio Santos. Mas ela tava atrás dos direitos do sítio pra passar lá no SBT. Só que o próprio Silvio Santos não tava tão animado. Ele já tinha chaves, gente. Pra que que ele ia querer outra coisa, né? Então ele meio que deixou, não lutou tanto e acabou ficando com a Globo mesmo. Nisso, a Globo começou a trabalhar nessa nova versão do sítio, que estreou em 2001 dentro de Bambuluá. Você deve lembrar bem. E o presente que nós vamos curtir juntos agora, começa hoje. Mas foi feito pra ninguém nunca esquecer como o som nascente é tão belo. Está no ar o sítio do pica-pau amarelo. Foi o especial do Dia das Crianças. Mas isso foi meio que só um chamariz pra falar assim, ó, o sítio tá voltando. Ele estreou mesmo em dezembro de 2001. Ficando no ar até 2007 com 1.159 episódios. Gente, era episódio demais na conta. Tanto é que chegou num momento lá que não tinha mais história do Monteiro Lobato mesmo pra adaptar o negócio, né? Tipo, agora você escreveu o trem ali. Deve que os atores não estavam nem conseguindo mais sair do personagem, né? Exatamente. E de 2001 até 2007, o programa mudou bastante de formato. Inclusive, eu até não me conformo porque eu gostava muito da Cuca antigamente. Que a Cuca era com aquele vestidinho vermelho, aquele cabelinho arrumado. Depois eles viram a Cuca, gente. Que saiu do hospício. Toda desgrenhada. Vocês lembram desse negócio? Mudou muito a carinha de alguns personagens. Eu gostava mais da primeira versão. Eu sou saudosista com tudo. Aí você me fala se você gostava mais da... Do... Chipudem. Ou sei lá, do original. E o engraçado é que começou com ter uns episódios que ficavam uma semana, né? Na história. Depois ficavam meses. Depois uma novela completa. Uma saga, né? Virou um senhor dos anéis da vida. E você lembra aquela história que eu te falei que tinha alguns personagens famosos nos livros do Monteiro Lobato? Eles não podiam pôr o Mickey, pôr o Popeye. Tinha os seus direitos autorais e ia dar muito problema pra o Papa Globo. Aí a coisa que eles faziam era mudar um pouco, fazer a versão Shopee dos personagens. Por exemplo, ao invés do Popeye, tinha o Marinheiro Popó. Marinheiro Popó, você está cercando. É melhor se entregar. Mas não me entrego mesmo. Eu não sou rato de navio pra viajar trancado no porão. Podem vir, seus mariolas. Ele perguntava se a pessoa queria café. Eu falava assim, eu vou fazer café. Você... Popó, popó, popó. Popó. Não sabe nem fazer pinaf. Não sei. Isso é horrível. Não, e o que deixava ele forte, em vez de espinafre, era sair do aparelhão. Ah, não, gente, aí também a gente ia esculhambar só. Mas, né, se a gente for pensar, sair é muito mais gostoso que espinafre. Com certeza. Ah, não, Renato, a gente não pode falar isso não. Tem criança vendo esse vídeo. Ah, é, meus, espinafre é uma delícia. Nossa, se eu pudesse, comeria todos os dias espinafre. Faça um dever de casa. Já foi num cancelado agora? Pronto. Já no lugar do Mickey, tinha o Dom Ratão. E no Gato Félix, ao contrário dele, tinha o Gato Contador de Histórias. É, né? Agora, outros personagens eles podiam usar numa boa, né? O Peter Pan, o Capitão Gancho, aqueles tudo dos irmãos Grimm lá, tava tudo liberado. E por falar em domínio público, né? Que é o que eu falei, que esses aí caíram no domínio público. Em 2019, o sítio do Picapau Amarelo caiu em domínio público. Isso significa que você pode usar os personagens, mas você tem que manter a moral, a coisa, respeitar a coisa original dos personagens lá. Fora isso, você pode usar. Apesar que pelo nosso vídeo lá do Monteiro Lobato, a moral mesmo, assim, né? Não teve, assim... É um vídeo bem polêmico, mas tá bem da hora, né, Borelano? Se a gente conseguir liberar esse vídeo com o YouTube, talvez vocês já possam vir. É verdade. É o vídeo secreto do Nerd Show. Vou deixar no card caso ele exista. E se a gente for somar tudo, tudo mesmo, o sítio do Picapau Amarelo teve 3.144 episódios aqui no Brasil. E por ter feito tanto sucesso por aqui, acabou rompendo as barreiras e ganhando o mundo. Viajando pra vários países, por exemplo, Espanha, Filipinas, Indonésia e até mesmo no Timor-Leste. E também chegou em Portugal. Como que chamava lá? Você quer saber mesmo? Quero. Tenho certeza? Aham. Sabia que chamava Pirlim Pimpim? Por quê, Portugal? Por quê? Mas tinha o pó de Pirlim Pimpim, pelo menos foi o menos errado. Mas olha, sítio do Picapau Amarelo tem todas essas palavras do português de Portugal. Pois é, mas considerando ser Portugal, que me perdoem os portugueses, foi o menos pior. É, um bom ponto. Depois de 3 mil episódios, fama no Brasil e fama fora do Brasil, com certeza dá pra falar que Sítio do Picapau Amarelo é uma das produções infantis mais legais e de maior sucesso da nossa cultura. E a gente com certeza vai querer passar daqui a algum tempo pras novas gerações. E tomara que eles consigam aproveitar do jeito que cada geração no seu tempo aproveitou. Bom, vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com esse vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus. Adeus.